Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, chegou alguns novos eventos aqui, né? E a gente vai falar um pouco sobre eles, né? Pra começar, né? Tem esse evento de 7 dias aqui, que nada mais é do que você fazer recarga, né? Durante esses dias, né? 500 diamantes de recarga, ou seja, é uma recarga bem alta até pra você ganhar dessa Stardust, né? E aí você vai evoluindo, creio que seja isso, pra ganhar esses prêmios, né? É carinho, bastante. E aqui tem, ó, o que você ganha? Aqui em Hot Event, tem esse aqui que é bem legal, né? Primeiro tem esse Material Pack, que é pra você comprar, lembrando que se vocês quiserem fazer recarga, eu vendo, tá? O valor é, obviamente, mais caro do que se vocês mesmos fizessem, mas, por isso, isso é uma opção pra quem não consegue fazer recarga. Se você consegue fazer recarga, faça, entendeu? Se você não consegue e quer fazer, e aí você manda a mensagem pra mim. Tem gente que manda a mensagem e quer que eu cobre o mesmo valor. Não, muito pelo contrário, ainda tem gente que quer que cobre o valor que aparece aqui, sendo que tudo, hoje em dia, tem taxa. Então, a gente tem aqui o Trial Competition, né? Basicamente, é de acordo com o VIP, parece, né? Vai podendo comprar. E isso, você vai ganhar essas recompensas aqui, né? Trial Gold Honor. Bom, e aqui você pode trocar, ó. Tá? Aqui você consegue pegar, por exemplo, o Giltaro. Por 350, né? Então, vamos fazer aqui. Eu posso esquipar pra conseguir. Também, mas eu vou tentar, normalmente, porque eu quero testar, ver se eu preciso de cura. Eu preciso de algum personagem de ataque único. De ataque a só uma pessoa. Nossa! O meninão ali deu um dano, não, hein? Bora ver, a ult desse deu 15. A ult desse deu 18. A ult desse deu... 25. A ult desse deu... 26. A ult desse deu 20. Ok. Dando considerado, até. Mas, talvez, eu precise de cura, porque... Ele não tá pra brincadeira. Daqui a pouco, ele vai começar a merendar, nós na porra. Oxi! Ah! Enfim. Mas, não era tão difícil assim. Acho que vai trocar de boy, será? Posso esquipar e fazer. E conseguir várias vezes. Ok. Posso comprar... Pra fazer. 80. E a ult da última custa 100. Pronto. Posso comprar mais? Não. Isso já foi de hoje. Hoje a gente conseguiu... 32? É, 32. Tá um bom número. Posso trocar aqui, por esses itens aqui, ó. Inclu... Não. Inclusive, trocar por moeda de gold, né? Ou seja, tipo, eu tenho mais... 25 aqui. 25? É, só posso comprar 25. Então, eu posso comprar... Gastar essas minhas moedas de prata em 25 moedas de ouro. Ok. Pra chegar nesses personagens aqui. São 64 horas. No caso, 3 dias. Talvez. Talvez dê. Entendeu? Dependendo do que vai vir aí. Você consegue, ó. Ainda tem recarga pra você conseguir mais, ó. Né? Então, talvez dê pra pegar, sim, o Gyotaro. Até porque esse aqui deve ser o primeiro personagem, né? Então, deve ter outros personagens com um bônus maior. Vamos na Lookwell. Evento. Aqui que tava rolando uns eventos legalzinhos, ó. Fastbull e Veloc Trial. Aqui eu comecei pra fazer esses Veloc Trial até chegar no... Que nível? Pra ver qual é o prêmio máximo. Ó. Até o nível 45 com o... É, o Gyotaro, né? Não. Esqueci. Tomioka, né? E pode ser... Ó. Pode ser um dos três, ó. E eu só tenho... Eu tenho quatro chances e posso comprar oito. E vai dependendo do... Do... Do nível, né? Mas eles não são fracos, não. Porque era 350 de poder que precisava. E o... Bonitão não tá levando dano. Será que eu tenho que derrotar primeiro o Xicarinha... O Xicarinha, né... Dentro dele. Poder, irmão. Derrotar ele. É isso mesmo? Vamos ver, então. Que ele não tá levando dano, não. Ele pega em dois... Não, pega em três. Acho que agora... Levamos. Pronto. Será que agora ele vai? Eu não tô vendo dar dano nele, ó. Hum. Caraca, bicho. Que Josh Tank. Nossa senhora. Mano, ele levou um milhão de dano. Quanto esse bicho tem de dano? Ah, eu posso atacar de novo, né? Mas... Bicho absurdo. Caramba. Ah, não. Ah, sim. No caso... Ele é meio que tipo um boss, né? Agora a gente conseguiu. Bom que dá pra pular a luta. Nossa. A próxima, olha quem é. É a menina do... Número 6, de lá. Ó, os caras já estão no 12 aqui. Ok. Então... Depois a gente vai tentar fazer isso aí também. Evento. É o Velotrial. E tem Gift aqui, né? Aqui você vai completar a... As missões, né? Missões diárias. Pera, é isso? Não, era um outro nome. Missão diária, não? Completa o Delitesque. Vamos lá primeiro no Summon. Confirmar. Não. Summon não vai rolar. Dispatch, Dispatch. Dispatch vai rolar. Pega aqui. Quick claim. Vamos pegar logo isso aqui. E vamos... Opa, isso aqui é bom. Nossa. Eu tô sem negócio. Pronto. Completa só esses três aqui. Depois eu dou um jeito. Friendship. Pega 100 pontos aqui. Não. A arena não vai rolar. Porque vai demorar. Aqui. Vou caramba. Ataque aqui. Pula. Aí. Um. E. Dois. Pronto. Três. Completei. Doar. Pronto. Vamos ver como é que tá aqui o evento. Vamos ver como é que tá aqui o evento. Conta. 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 Pronto Ah, Daily Stense, não dá para fazer Rush, Rush, ok Combinar equipamento Pronto Pronto 15 Red Cree Operation Pass-Patch-Ranked Battle Cara, tem que ser Arena, mas pô Arena é chato Ah, tem uns caras fraquinhos então Tá de boa Tá, isso ali não era fraco não Mano, aquilo não era fraco mais nem ferrando Da onde eu... Quanto ele tinha de poder? Eu juro que eu vi um poder fraquíssimo Será que eu confundi o ponto? Meu Deus Eu me ferrei, amigos Acabou para mim Ótimo, muito bem Taca duas vezes Vai, uma não é suficiente Toma caramba Que esse... Que esse cara tá dando de dano Não é brincadeira não Nossa Tá Ah Tava 600 Eu confundi com os pontos aqui Vai ser chato atacar Bora ver se tem mais algum outro para eu atacar Challenge, né Será que conta só de eu atacar? Coloca aqui Não Challenge Não, selecionei Eu queria um suporte, mas enfim Ok Fogo Mas... Eu queria outro Pronto Talvez esse time dê Não sei esse aqui mesmo Pronto Vamos lá Ah, o crítico Será que conta como... Luta? Não, não contou Que droga E essa luta não acaba? Queria que ela acabasse logo, mas tá difícil Meu amigo, o que foi isso? Agora vai Agora vai Nossa, que a luta foi tensa Pronto, completamos mais 3 aqui também Foi Agora Vamos pro evento Aqui E pegamos o nosso prêmio Aí tem aqui também Ah... Aqui são novas missões, né? Wheel of Fire Wikigift Ó Completamos Ótimo Depois eu vou tentar fazer esse velho Trial Ah... Acho que pode ser esses eventos são Até a próxima